Sabia que é graças a uma mulher que hoje nós conseguimos fazer, por exemplo, exames de radiologia? O auditório onde Marie Curie deu aula pela primeira vez. Eu tô bem emocionada. A gente vai até lá. Saudações, parisienses! O Crônicas de Paris hoje traz você para conhecer mais uma das grandes mulheres da história da França. Marie Curie. Vem, que eu vou te contar essa história. Um gênio de anáguas. Era assim, com essa expressão um tanto misógina, que alguns colegas homens se referiam a Marie Curie. A cientista, que nasceu na Polônia e chegou a Paris ainda no século XIX, desenvolveu na Cidade Luz seus estudos sobre a radiação. Marie Curie foi pioneira em vários feitos. Um dos mais marcantes é ter sido a primeira mulher professora da Universidade Sorbonne, uma das mais tradicionais e reconhecidas do mundo. Essa goma aqui da Sorbonne é um lugar lindo. A gente vai olhar o pátio agora. E aqui é a capela. A gente só pode entrar em dismo, comemorativos. Os alunos não têm acesso. Eu estudei aqui, né? Então, conheço bem esse lugar. A história de sua entrada na Sorbonne deve-se a uma fatalidade. Seu marido, Pierre Curie, que era o professor de ciências então, morreu atropelado por uma carruagem. A Sorbonne não sabia o que fazer para substituí-lo. Alguém sugeriu o nome de Marie Curie. Afinal, ela era pesquisadora e trabalhava junto com Pierre. Mas a direção considerou absurdo o motivo, o simples fato de Marie Curie ser mulher. Ela foi convidada então para dar uma aula-teste. O conhecimento de Marie Curie deixou a bancada formada só de homens de queixo caído. Na Universidade da Sorbonne, que foi criada no século XIII, a gente encontra na placa, em homenagem à Marie Curie. Foi a primeira mulher professora da Sorbonne, em onde ela deu o primeiro curso em 5 de novembro de 1906. Vamos entrar agora no auditório onde Marie Curie estreou como professora. A entrada do Amphitheatre Lefebvre, que é o Amphitheatre onde a Marie Curie deu aula pela primeira vez. Eu cheguei aqui no auditório onde, pela primeira vez, uma mulher deu aula na Sorbonne. Isso aconteceu no início do século XX. E eu estou bem emocionada, porque além de ser um lugar lindo, a gente consegue imaginar a emoção, na verdade, os enfrentamentos que essa mulher teve, todas as resistências que precisaram ser quebradas, apesar da sua genialidade científica, isso não foi suficiente na época. O fato dela ser mulher quase a impediu de chegar até aqui. E hoje, várias mulheres dão aula na Sorbonne, várias mulheres estudam na Sorbonne. Naquela época, nem estudantes. Imagina o que é isso. Obrigada a Marie Curie por esse legado. Somente alunos e funcionários podem entrar na Sorbonne. Mas há visitas guiadas em francês um sábado por mês, que devem ser agendadas pela internet. As descobertas de Marie Curie abriram as portas para grandes avanços na ciência. A radioterapia para o tratamento do câncer e os exames radiológicos, tão necessários aos diagnósticos médicos até hoje, estão entre o legado deixado por esta grande mulher. Marie Curie foi também a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e a única a ser condecorada duas vezes em áreas diferentes, física e química. E toda essa história está detalhada aqui, no Museu Curie. Bom, a gente chegou aqui na rua Pierre e Marie Curie e logo ali tem o museu, que era onde era o escritório deles. Então a gente vai até lá. Aqui é a entrada do campus Pierre e Marie Curie, que é também o museu. Então a gente pode entrar aqui. Aí ali tem a plaquinha, né, que indica. A gente vira aqui e chega lá. A entrada do museu Curie. Tem aqui uma bela tela com a Marie Curie. Olha que linda panorama aqui do museu. Ela, ao lado do... Começa ele, né, Pierre Curie, Marie Curie, Irene, que era sua filha, e o marido da sua filha. Aqui tem toda a história que conta como é que eles descobriram, né, o rádio e as pesquisas. Eles ganharam o prêmio Nobel, os dois, em 1903, por causa dessas pesquisas. A gente clica na data, ó. E aí aparece a história. É bem legal o museu. O laboratório da Marie Curie. Ele foi restaurado, né, mas é quase o mesmo que o original. Outra coisa muito importante é que ela foi a chefe do laboratório, né. E aqui é a sala da diretora, a patrona, como a gente diz em francês. Ela foi a dona da coisa toda. E era aqui a sala dela. Então é a entrada do jardim Marie Curie, que fica ao lado do museu. Depois de conhecer o museu, você pode vir aqui, no jardim, que é uma graça também. No jardim do museu Curie, a gente encontra aqui dois bustos, né, do casal juntos. Dia bonito em Paris, fim do inverno, hora do almoço. Então tem ali o pessoal que vem, tira suas fotinhos, né, do... da estátua, do busto. No jardim do museu Curie, a gente vê uma foto, um hábito que a Marie Curie tinha. E ela gostava muito de sair da sua sala, se debruçar aqui na varanda. E essa foto foi tirada realmente nesse lugar. E hoje eles reproduziram em tamanho natural, como se ela tivesse aqui presente. O Crônicas de Paris trouxe você hoje para conhecer a Paris de Marie Curie. Ficou com vontade de ficar de malas prontas? Então você já sabe. Siga o Crônicas de Paris nas redes sociais e aqui, pelo SBT News. Até a próxima! Tchau, 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 tchau!